Oi, deixa eu falar pra você, me atualiza das fofocas, galera, na moral, mano O que que tá rolando do Miri e do Nightcruise aí essa última semana, mano? Miri e Nightcruise todos Só vai ligar, roube rainha, brasileiro, liga nadinha, ele, cara, beleza Essa é uma semana que eu fiquei meio deslocado aí, 5 dias que eu fiquei meio deslocado Volta do tio? Não, o tio voltou semana passada, eu tava na volta do tio, pô, né, fez live até sábado O jeba do Tiyami no Ásia, o Tiyami tomou jeba ou deu jeba? Blank demitiu o Dragon? Ué, como assim? SD pacificou o EU? Nem fudendo Novo top 1 global pede? Em questão de poder ou de força? Os caras vão DCPCA? Aí eu quero ver, quem que vai DCPCA? Quem que vai DCPCA? É fake ou é trus? Parece que vai DCPCA tem que esperar passar sabuk Quando que é sabuk? E o TL? Cara, o TL não veio nada no Summer Game Festival E... Ficamos fudido E... É triste Domingo começa a Mook, da hora Vamos ver aqui? Vamos ver O que é isso aqui? Caraca, a doença é acertada, hein, mano Cara, esse lanceiro é o lanceiro que comprou meu colar, não é? É o lanceiro... Esse... Mano, meu colar é o meu antigo colar, né? Tá nesse lanceiro Quanto a doami? Não, tudo de boa Mas não foi tu? Eu fiquei doente, mas eu fiz lá até sábado Essa semana eu mudei, mano, eu mudei de casa Caraca, velho Mano, forte, tá? Meu tio colar tá no emenda? O lanceiro... Ted... Ah, tá! Ted... Então o Ted é outro Vai ter uma ideia, Blank, Krito, TTS, Full Ah... Tá com o antigo Ami... Ah, é com o Ami, que virou o Mr. Starter Pode crer, o Ami é outro, né? Pode crer, pode crer, o Ted é da Hoff, pode crer Mano... Bitelo, né, velho? Caraca, meu irmão Mano, os bonecos tá com quase 600k de poder Que jogo é esse, né, velho? Olha o vídeo do YouTube? Tá aqui já Já vai ver já Caraca, velho Os pacotes mais fortes de Nightcrow não estão disponíveis em real Mas agora você pode adquirí-los e ainda com desconto São mais de 300 tiros de montarias Mais de 100 buffs PVS Mais de 100 buffs PVPs São mais de 300 tiros de visual de arma De 13 a 27 mil diamantes Tudo isso num preço muito mais acessível Trovax Do Mira Para o Nightcrow Alciando em sua progressão Acesse o link do Discord na descrição E garanta logo o seu pacotinho com desconto